Anteontem mesmo, o professor Tamiel estava falando sobre imediatismo e sobre coisas que parecem ser, mas não são, ou que são, mas não parecem. E concluiu, a gente não sabe de nada. E é verdade, a gente sabe muito pouco em geral, e vocês aí dentro, em particular, não sabem de nada mesmo, da missa nem o terço. Ana Paula, Ronan, um de vocês está prestes a saber. Dois irmãos no jogo encontram-se nessa hora, a hora mais íntima, a hora última. Mas você, você sabia do jogo arriscado? Sim, você sabia do perigo, procurou o perigo? E o que você não sabia, vai saber agora. Quem sair vai aprender coisas que quem fica nem sonha. Quem procura respostas nesse paredão, só terá tais respostas aqui fora. Aí dentro, vai ficar um grande ponto de interrogação, lançando uma vasta sombra sobre cada relação. E quem sai agora é você, Ana Paula. Meu... Arrasa. 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 Tenta mostrar quem você é. Eu vou ensinada pelo cara. Tenta mostrar quem você é. Ai, que saudade. Um quadrado. Forçando a carinha. Amor. Forçando a carinha. Meu, dona Jê, cuida dela, pelo amor de Deus. E tamo junto, Edmar. Viu? Viu? Sabia, esse paredão era um punk desastre. É porque... Hoje não tem a pele, tá? Sim, senhor. Adélia, tamo junto. Você vai pra escada. Eu quero esse mulherão. Dessa pessoa. Excelente. Foi surpresa. Foi surpresa. Ah, eu também. Eu te falei. Depois a gente conversa. Eu te falei. Meu amor. Sadia existe, tá? Eu tô aqui. Vai com Deus, Aninha. Amém. Vai com Deus. Força. Força. Você é linda demais. Amém. 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 Arrasa. 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 Ó, vocês se juntem, tá? Vem no meu paredão. Tem que prestar atenção no que o Bial fala. Ó, cuidado. Ai, cadê? Ai, obrigada. Vai ter que ficar longe um pouquinho daqui. E ali, ali ela mostra quem que ela é o tempo todo, velho. Eu não consigo ficar quieto com essas coisas, tá ligado? É, velho. Eu fiquei numa raiva ali. Nossa, gente, eu tô. Parece que eu acho que eu vou tentar. Nossa, caralho. O Bial falou. E pra vocês vai ficar um ponto de interrogação. Já sabia. Na hora que ele falou isso. É, claro. Tô. Ali, hoje, deu pra matar. Deu. Mais ou menos. Nossa. Ai, cara, vou sentir falta dela, viu? Bom, agora vamos explicar à Ana Paula o que está acontecendo na real. Ana Paula, calma. Senta aí, por favor. Ai, peraí. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Sente-se. Ana Paula, em primeiro lugar. Ana Paula, você não foi eliminada. Você não foi eliminada. Hoje foi um paredão falso. Ana Paula. Um paredão do bem. Hoje o público não votou contra ninguém. Hoje votou a favor. Amém, senhor. E o público escolheu você. Escolheu você. E entenda pra quê. Pra você ficar nesse quarto, numa boa, comendo, bebendo, do bom e do melhor. E mais, você vai poder assistir a tudo o que rolar na casa enquanto você estiver aí. Depois, você vai voltar pro jogo com imunidade e vai participar da próxima prova do líder. Agora, Ana Paula, meu amor, calma, você não quer que te escutem lá embaixo, tá bom? Mas, aproveita, parabéns, você foi votada, venceu o paredão do bem. Ai, Paulo, muito obrigada, gente, que loucura! Universo paralelo, assim, real. A gente se fala a qualquer hora dessas, Ana. Um beijo, parabéns, valeu. Ai, ai.